Música Galera, o negócio é o seguinte Eu comecei a gravar aqui, mano Porque, olha aqui, ó Tem alguém me telefonando É uma menina, tá ligado? E uma mulher bonita, pelo jeito, né? Porque, olha ali, velho Cê é doido E, mano, não tava aqui, tá ligado Eu vim o telefone tocou aqui Tá assombrando no portão E eu pensei o seguinte Por que não gravar esse momento, né? Porque, não é todo dia Que tem uma menina bonita dessa aqui no portão, não Geralmente vem um vizinho chato E, mano, é uma loucura, entendeu? Então, eu vou registrar E tentar entender o que que tá acontecendo aqui hoje Vou conversar um pouquinho Pronto? Oi? Posso? 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 Tudo tem daí Só um pouquinho Mano, ela falou pra mim, galera Que é minha vizinha, tá ligado? E que ela quer um negócio emprestado Eu não entendi, tá ligado? Será que não é golpe isso aí, não? Tipo, mano Do nada Eu nunca vi essa menina aqui na rua, tá ligado? Vamos lá, vamos conversar com ela E aí a gente descobre o que que tá acontecendo aqui Bom, vamos ver esse portão Vamos lá, né, mano Vamos lá, vem aqui Calma, calma, calma O que será que tá acontecendo, gente? Só me ajuda aí Deixa o like nesse vídeo E se inscrevendo aqui no canal, beleza? Se inscreve aí E deixa o like O negócio é o seguinte Vou deixar o câmera aqui Escondido Mano, o que que ela quer, véi? Oi Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem Você tem uma vizinha aqui Andando quando eu vi você por aqui? É, vocês vão lá Porque sim, você não é para uma hora Não, não Tive esses dias andando aqui e tal É, você tá morando onde? Aqui do lado Tô morando com a minha tia Vim passar uma temporada aqui Andando Muito legal, aí sim Tive andando aqui Eu queria saber se você podia me ajudar Alguma coisa O que? Eu tenho um copo de açúcar Açúcar? Açúcar É Porque ele tá precisando de açúcar Aí a minha tia não tá aqui Ela vai pro mercado Ela vai pro devorão Eu queria saber se você tem Eu fiz um pouco Hum Não, te empresta? Não, te empresta? Espera um pouquinho Espera Eu vou pegar então, peraí Como que você chama? Matata Matata Ah, então tá Peraí um pouquinho Açúcar Isso Eu vou pegar um pouquinho aqui Ah Aí você me traz Nossa O que você tá fazendo aí? Ah, eu tava vendo uns negócios ali na televisão Tá de boa? De boa? O que você é? Fazer um bolo agora? Fazer um bolo Legal Quem sabe se eu fizer Porque tá bom Você vai lá se comer no prato Você quiser É o método Mas o que você vai fazer? Chocolate 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 é bom É delícia, né? É Você mora sozinho aqui? Eu moro Moro eu com um cachorrinho, na verdade Só vocês dois Eu com um cachorrinho Você sozinho? Ah, eu fico sozinho aqui Ah, tem um pão É complicado Eu não sei que você chegou um vizinho Com a vizinha A gente ficou aqui, né? Com a vizinha A gente falou Eu tenho um vizinho aqui que ele odeia Chato pra caramba? Chato pra caramba Agora você vai ter uma vizinha muito grande Eu até achei que também seria coisa dele, né? Pro meu lado Jamais Você vem sentir aqui Meu Deus, eu não fico chato Você nunca viu um carequinho? Um carequinho? Não Um carequinho alto assim Só em você que eu reparei ando Você reparei ando Você reparei ando Você reparei ando Ah, só em você Quanto você tem? Eu tenho 28 E você? 20 20? E você está aonde? Chope Eu tenho um sotaque Você tem um sotaque de Paranães, não é? Ah, do interior do Paraná Do interior, não é? Do interior Do Paraná? Aham Você tem namorado? Não, eu sou solteiro Solteíssimo Você também? Aham Mas não é um bolinho? Nada Não é 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 Eu vou te chamar Eu vou te chamar Para comer esse bolo Se você Que tá Não for Vai ficar bom? Vai ter cobertura de brigadeiro? Nossa Cobertura de brigadeiro Brigadeiro Eu vou fazer um mexer diferente Eu vou fazer um mexer diferente Eu mexer mais Eu vou fazer um mexer diferente Nossa Vai ficar bom, hein? Eu espero que você vá lá Eu gosto do meu chocolate, hein? Aham Você é bom preferido? E se eu te chamo para ir lá agora? Você me ajuda a fazer? Você te dá, velho? Deixa eu te pausar Isso a tia Ela vai demorar um pouco É? Aham É Não, eu te chamo mais tarde, então Se ficar legal Você que sabe Passa o seu número pro clima, né? Ah, não tem Passa o seu número pro clima, né? Você vai ficar aqui até quando? Olha, eu vou ficar aqui até ano que vem Acho que até final de janeiro Mais ou menos por aí Até ano que vem? Aham Vou salvar aqui Natália Isso Se você ficar tranquilo de bolos Dá pra gente fazer alguma coisa Não, eu vou voltar por aí, sabe? Tipo, eu sempre vou contar agora Nesse final de ano Eu acho que você tá me dando, né? Uma coisa eu sei que eu tenho que fazer agora Comer esse bolos Eu vou falar pra você levar o refrigerante Então eu faço o bolo Eu posso levar A garantia É garantia que você vai Porque se eu não levar O refrigerante ou a cerveja Você tem que levar Se você não levar, eu fico chateado Tá, eu levo Mas só tiro quando vai Não vai ficar surto Não, não vai Sei lá, eu acho que Levar eu na casa dela ali Não Nada Você vai apresentar algum Você vai falar que eu sou o quê? Muito abraçado Ah, eu vou fazer o lindo meu aí Do nosso futuro Meu vizinho Nossa, você vai deixando vergonha Não é todo dia que parece uma vizinha dessa aqui em casa, não? Você é doida? É, não é não? Não Agora você vai ter uma vizinha também Não Aleluia, uma vizinha Obrigado, Deus Porque eu vou te falar O vizinho que nasce o seu oceano Tá até Estreza a lembrar dele Você vai ser a manhã de cedo aqui? Na manhã de manhã? Não Não Não, eu durmo Ah, isso Mas eu te vi sim Eu te vi Só não fui conversar Porque eu falei assim Eu vou também fazer oportunidade Não, mas agora Não vai ter outra oportunidade Porque isso é o mundo Que você vai fazer esse bolê para me experimentar Eu espero que você vá Não, porra Eu acho que você é minha nona Você não tem namorada não Não tem namorada com a pessoa não Não sou solteira? Isso é Você é 100% solteira? Você é mó bonita Não vai ter namorado Não tem namorado? Não tenho não Nada? Nada, nada, nada Esqueceu, ó Aqui é Londrina, então Aqui eu sou solteira No interior de Paduaça não é Não, ela sou solteira É Só o problema, hein Sou solteira também É saber se na namorada É um cara bem louco Não, não, não Entendeu? Não Ah, não tem marca não Vai ser doido Não, não tem Certo, não tem Olha, olha aí no senhor Eu já cheguei aqui reparando O que? Você tinha marca de aliança? Ah, eu não Ah, mas se eu tivesse Ela ia estar aqui comigo Então você vai comer o meu bolo? Vou comer Eu quero que a cobertura É bem gostosa Só aprovo Eu vou sozinha lá Minha tia vai chegar lá Pode ser, ou é? Agora sim, pode Já vou te mandar a passagem Que você me avisa ela que estiver pronto Pode ser Aham Caramba, esse bagulho de surpresa Quer saber? Surpresa? Você estava sozinha Não tem ninguém aí Não, não Só eu e meu cachorro Eu coloco meu cachorro lá pra mim E se um dia eu chegar aqui Você não me convida pra entrar? Eu morri? O que tem que ir lá? Estou convidado? Estou sempre convidado A vizinha é mais gente boa Que eu gentile Está convidadassa Olha É, eu vou levar esse pote Eu vou levar esse pote Ah, pede presente Se você quiser esse elevado Mas não hoje Hoje você vai lá que eu vou Amanhã você vai pegar o pote Pode ser Eu vou levar esse pão Eu vou levar o pote inteiro Eu vou buscar um grãozinho de açúcar Não lembrou o ano O ano que vem inteiro? É, ué Você vai acabar não voltando na sua cidade Ou você vai ficar por aqui só Quem sabe onde fica aqui? Gostei, você é de boa Gostei, você é o vizinho? Ah, sério? Gostei Gostei, tudo bem A gente tem que estar falando Vizinha assim no mundo Você nem acha que eu não me gostei Tenho certeza Talvez então tá Talvez você vai se falando Que eu já vou te dar Então, belezinha Uma com aço Lá para responder Ó, agora com sete meses Vou usar para pronto Então Você só cai Natália é vizinha Gata 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 Olha a sua foto aqui Se eu mandar Eu vou colocar Vizinho ou gato? Vizinho ou gato? É Tá Mandei aqui hoje Pra você ver a internet Prazer, Ju Prazer, Ju Ó Eu quero comer esse bolo Se você for ficar ruim Você pode falar Se ficar ruim Você faz outra A gente faz isso Beleza Eu tenho meu nome Tá bom Contigo Nada Cuidei Ó Não O quarto já é meu O quarto já é meu Ah, mas aproveito Também ele Entendeu? Outro negócio Então tá De nada Beijo Tchau Tchau Galera Que que foi isso Mano Que vizinha que é essa Tô apaixonado Essa vizinha Hein Ô câmera O negócio ali Foi tenso Foi trash Rapaz do céu Achei que ela ia Queria entrar pra dentro Eu nem sabia Onde que eu ia Eu ia falar pra sua casa Agora Você vai descansar Você tá fazendo o que Que ainda Ai Ai E o bolo Eu vou ter que comer Aquele bolo Que ela falou Só o bolo Será Cobertura também Né Cobertura também Disse o que eu ia fazer Né Gente Deixa aí nos comentários O que vocês acharam O que você faria No meu lugar Você com uma vizinha Dessa Tá ligado Fazendo isso Ela falou Que tá morando Pra cá agora Porque tá na casa De uma tia dela Então Super interessante Né Porque Se a tia Ela mora aqui na rua Pelo menos alguém Legal nessa rua Porque eu não aguento Mais aquele careca Que vem aqui Da voadora E botar fogo No portão dos outros Tá ligado É só B.O Agora aparece um B.O Aí é bem-vindo Né Bom O negócio é o seguinte Vou ensarar esse vídeo Por aqui Já mandei um adx Aqui pra ela Vamos esperar Ela me responder Se inscreve no canal Deixa o like Que me ajuda Demais Eu vou nessa Logo logo Eu tô de volta Todos os dias Em meio dia E outros seis horas Da tarde Então fica ligado Beleza Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui